Eu gostei do boné Eu vou bater o ar real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater o ar real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de ela Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de ela Somente eu e você Nasce sempre forte em todos os seus O rei do povo O rei do arsaneiro Se liga só E o do bem consegui a nossa azul Encontrei ninguém que tenha uma beleza Toda essa cidade Ela é da zona azul Lei e a doida azul Mas o em paz é o pai dela Só porque eu sou negu Coro no mar aqui Vai ser a chave Vai ser a chave Vai ser a chave Para você Mas eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de ela Somente eu e você Lê Lê Como pede Para você Como pede A análise de talidade Pra pedrito Ele nos remete Pedro e torcer a vet Gigante Sed服 E tem confused Duutão 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 Obrigado.